Salve, salve, galerinha do Sete Humano. Como estão as coisas aí? Tudo certinho? Beleza. Espero que estejam tudo bem com vocês, com os familiares, tá? Um grande abraço. E aí a gente vai iniciar a nossa quinta videoaula, que aí a gente vai falar sobre... Na verdade, a gente vai responder o exercício do quarto capítulo, correto? Então, peguem o livro de vocês lá, aí na casa de vocês, que a gente vai começar a responder agora. Vamos lá. Só lembrando que se a resposta de vocês não estiver igual a do livro, mas se estiver dentro do contexto, a resposta de vocês está correta. Então, não apague antes de a gente dar a resposta para vocês aqui, tá? Olha lá, bora lá. Primeira questão. A gente vai analisar aí as três pirâmides etárias. E aí ele pergunta o seguinte, ó. O que é possível concluir com essa análise? O que é que vocês acham? A gente vai observar de 1960, 2000 e 2010. Olha aí. Dentro dessas sete alternativas aí, apenas uma alternativa não está correta. Então, qual vocês não marcariam? Ou seja, seis alternativas corretas e apenas uma não está correta, não está dentro do contexto. Vamos lá. Primeira questão, primeira alternativa aí, número um. A pirâmide etária é o gráfico que representa a quantidade de habitantes de um país, de estado, região ou município, segundo a idade e o sexo. Dois. A pirâmide etária de 2010 evidencia que no Brasil a proporção entre homens e mulheres está equilibrada, sendo aproximadamente 51% da população do sexo feminino e 49% da população é do sexo masculino. Três. A redução nas taxas de mortalidade e o consequente aumento da expectativa de vida são representados pelos alargamentos, pelo alargamento da base da pirâmide. Quatro. Entre o corpo das três pirâmides podemos observar um leve aumento do número de adultos. Cinco. O ápice entre as três pirâmides sofreu um alargamento sensível do número de idosos, o que significa um aumento na expectativa de vida. Seis. Com o número maior de adultos e idosos, o país passa pelo período de transição demográfica, indicando um envelhecimento da população. E sete. O declínio nas taxas de natalidade causa um estreitamento da base da pirâmide. O que vocês acham? Bora lá. Apenas uma não está dentro do contexto. Então, bora lá. Sexta e sétima estão, quinta sim, quarta, segunda e a primeira. Ou seja, a terceira aí não é para vocês marcarem, tá? Então, ela está fora do contexto aí em relação às três pirâmides. Segunda questão. Então, aí já coloquei aqui para vocês as respostas, tá? Então, olha lá. Quando as mulheres vão conquistando o seu lugar, os seus lugares de trabalho em determinada atividade, esta vai se tornando feminina, com a consequente expulsão dos homens. Exemplo notório é o ensino primário e outras atividades como a biblioteconomia, serviço social. É como se os homens não pudessem suportar a competição, desertando o campo tão longo de um grupo, desertando o campo tão longo, um grupo de mulheres nele firma o pé. Na verdade, essa incapacidade de competir deve ser aos baixos salários pagos a mão de obra feminina. Então, a letra A, ela fala o seguinte, ó. Em sua opinião, como se explica os baixos salários pagos pelo trabalho feminino? Aí nós colocamos aqui a resposta do livro, olha lá. Discriminação cultural, já que a participação da mulher no mercado de trabalho aumenta a cada ano, nas últimas décadas. Aí está quase que não sai. Elas passaram a conquistar postos de trabalho tradicionalmente masculinos, como na construção civil e na indústria. Mesmo com mais tempo de estudo, elas continuam aumentando, continuam assumindo trabalhos menores em tarefas consideradas extensão dos trafazeres domésticos. E o pior, os setores de trabalho, dominando, dominado por elas, tendem a pagar menos salários. B, quais as consequências da incorporação da mulher no mercado de trabalho, essencialmente masculino? Então, aí, de acordo com o texto base do livro, podem acontecer situações de salários para as funções semelhantes. Infelizmente, tá? Ainda existe isso. As mulheres recebendo menos e trabalhando da mesma forma ou trabalhando até mais. Terceira questão. Em relação... Desculpa. Em 38 anos, a população brasileira praticamente dobrou em relação aos 93 milhões de habitantes da década de 70. E somente entre 2000 e 2010, aumentou em 13 milhões de pessoas. Em 2050, seremos 259,8 milhões de habitantes. Sobre a atual configuração da população brasileira, podemos concluir que... Aí nós temos... O envelhecimento da população está se acentuando. As famílias estão tendo cada vez menos filhos. A população continuará crescendo, embora com taxas cada vez menores. A taxa de fecundidade diminuiu. Haverá a elevação da expectativa de vida dos brasileiros, que aumentou entre 1940 e 2008. Houve a diminuição da mortalidade infantil. A queda combinada das taxas de fecundidade e mortalidade vem ocasionando uma mudança na composição etária da população. Então, essas alternativas aí, todas estão dentro desse contexto aí, tá? Que é sobre a configuração atual brasileira. Configuração da população, correto? Quarta questão. A taxa de fecundidade no Brasil vem caindo drasticamente conforme os resultados dos últimos censos, tá? Divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Órgão responsável por essa questão, desse levantamento de dados. Entre as causas diretas dessa diminuição, podemos indicar... Aí, entender, essa questão é parecida com a segunda lá. Apenas a alternativa... Apenas a letra D, ela não está dentro do contexto. Então, nós temos 1, ou desculpa, letra A, a utilização de métodos contraceptivos. B, a idade mais avançada da mulher ao casar. C, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Aí, como eu falei pra vocês, a letra D, ela não está dentro do contexto, então não é pra marcar a letra D. Aí, nós temos letra E, a crescente taxa de urbanização. Então, essas alternativas aí, elas estão dentro do contexto, tá? Do contexto que a gente pode colocar como as causas diretas da diminuição, tá? Dentro da questão dos indicadores aí. Apenas a letra D, ela não está. Então, observem aí que a letra D, olha aí. A vasectomia, isto é, cirurgia que impede o homem de ter filhos. Claro que não, tá? Então, aí não está dentro do contexto. Quinta questão. Como se pode verificar no mapa a seguir, a distribuição da população brasileira pelo espaço geográfico nos permite afirmar que? Então, observem aqui, ó. Essa aqui, aqui no mapa, quanto mais escuro, quanto mais escuro a gente vê aqui no mapa, a questão da densidade. A densidade demográfica, ela é forte. Então, observem que para dentro do nosso território aqui, essa cor, ela já não é tão escura. Ela é bem clarinha aqui, ó. Principalmente aqui na região norte, no Pará, Amazonas, Roraima. Então, essa questão aqui, tá? Então, a questão da densidade demográfica para esses lados aqui, ela já não é tão forte, assim, tão grande. Diferente aqui da região do litoral. Então, observem aqui na região do litoral, ó. Ela fica mais escura, tá? Então, aí o que a gente pode concluir, o que a gente pode afirmar? A, a distribuição espacial da população brasileira é irregular, ocorrendo grandes adensamentos e vazios demográficos. B, por questões de ordem histórica e econômica, a população concentrou-se nas proximidades do litoral. C, a grande maioria da população brasileira ainda se encontra no antigo limite de Tordesilhas. E a D, que aqui teve um erro aqui de digitação da nossa redação, tá? Mas a D, ela fala o seguinte, ó. Mais de um terço do país, apesar dos 202 milhões de habitantes ainda, é quase um vazio demográfico. Aqui, dois, tá? Não tem esse I aqui. Foi o erro da nossa redatora aqui, da digitadora, beleza? Então, aqui, ó, todas as alternativas estão corretas, tá? Todas as alternativas aqui, elas estão dentro do contexto aqui, observado no mapa, beleza? Sexta questão. Considerando os textos abaixo, analise as afirmativas a seguir. Aí nós temos. Número de idosos no Brasil vai quadruplicar até 2060, diz IBGE. Um parado pela maior expectativa de vida, o número de brasileiros acima de 65 anos deve praticamente quadruplicar em 2060, confirmando a tendência de envelhecimento acelerado da população já aposentada, tá? Desculpa. Já apontada por demógrafos. Olha lá. Letra A. Indicadores demográficos de envelhecimento da população brasileira estão intimamente associados às condições socioeconômicas, como educação e renda, por exemplo. C. A estrutura etária brasileira vem experimentando um rápido processo de declínio do número de nascimentos e o aumento das taxas de dependência de idosos na área da Seguridade Social. Observem aqui que a única questão, a única alternativa que já estava aqui é a letra D, tá? Então, a letra D não é para marcar. As únicas para marcar é a letra A e a letra C, tá? Sétima. O Índice de Desenvolvimento Humano é um dado utilizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Aponte três indicadores demográficos que compõem o IDH. Aí nós temos, olha, PIB per capita, expectativa de vida nascer e taxa de escolaridade. São três indicadores que a gente pode citar aqui, mas claro, tem outros, tá? Mas isso aqui foi o que a gente colocou aí. Se vocês colocaram outros, não tem problema, tá? Oitava, de acordo com os resultados dos mapas apresentados abaixo sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil, analise os itens a seguir. Aí nós temos aqui um mapa aqui de 91 e um mapa de 2010. E aqui as cores, ó, muito baixo desenvolvimento humano, médio desenvolvimento humano, muito alto, muito alto desenvolvimento humano, alto desenvolvimento humano e baixo desenvolvimento humano. Então, observem que aqui, em 2010, a gente já vai ver o mapa mais colorido. Em 91, a gente vai ver que a maior parte aqui do nosso território, ela é com essa cor mais escura aqui, tá? Muito baixo desenvolvimento humano. Aí a gente já vem mais para a região aqui sul, sudeste, a gente já vai ver que tem um baixo desenvolvimento humano. já em 2010, a gente vê que ele já tá colorido, né? Tem aqui na região norte, é médio, tem aqui pro centro aqui, pro centro sul aqui, nós já temos um alto desenvolvimento humano, já temos mais aqui pro lado de São Paulo, já temos muito alto e por aí vai. Então, o que a gente pode responder? Aí nós temos as alternativas aqui, um, dois, três e quatro. Aí vocês iam ter que ler essas alternativas aqui e aqui iam marcar qual dessas alternativas está correta. Então, nós temos aqui, ó, um, dois e três. Então, a letra correta é a letra B. Apesar da evolução do IDH no Brasil, o Nordeste ainda tem 95% dos municípios na faixa de muito baixo desenvolvimento humano. E a região norte, que apresenta 80% das cidades na classificação alto e muito alto. Então, a única alternativa correta é a letra B, ou seja, número dois aqui, ó. Tá? Nove. Verifique os dados apresentados a seguir. Aí nós temos aqui, ó, país, densidade demográfica, IDH, analfabetismo, expectativa de vida masculino e feminino. Então, observem aqui que a questão da expectativa de vida, a mulherada dispara, tá? Então, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, nós temos aqui, ó, desses países, apenas dois têm economia desenvolvida. B, os países 15 devem estar situados na Europa, desculpa, 1 e 5 aqui, tá? Aí faltou aqui uma vírgula aqui. Deixa eu só coisar aqui, só pegar aqui. Então, aqui, bora lá. 1 e 5, tá? Aqui teve um erro de digitação. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês, aqui, ó. Então, vamos passar uma tira bem aqui. Pronto. Tá bem, bem, bem no centro, mas dá pra coisar aí, ó. Então, recapitulando. Letra A. Desses países, apenas dois têm economia desenvolvida. Letra B. Os países 1 e 5 devem estar situados na Europa Ocidental. C. O país 4 encontra-se numa fase de recessão. E letra D. O país 5 é o único país que possui uma economia desenvolvida. Qual letra vocês marcaram aí? Letra. Alternativa correta é a alternativa D, tá? Então, a única alternativa correta é a alternativa D. Olha aí, ó. Beleza? Décima questão. As características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história. Segundo os diferentes contextos socioeconômicos, recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas. E, por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados das regiões norte e centro-oeste, além de um envelhecimento geral da população. Então, aí ele pergunta, ele pede aqui para vocês, analise a alternativa que melhor explica pelo menos uma dessas alternativas, dessas alterações. Aí nós temos letra A, letra B, letra C e letra D e letra E. Qual alternativa vocês marcaram aí? A alternativa correta é a alternativa D, tá? A violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nessas regiões. Então, a alternativa D é a alternativa correta aí na décima questão. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui, vamos ficando por aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Continuem em casa, se cuidando de vocês e também dos seus familiares. E também continuem estudando, beleza? Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço para vocês. E até a próxima. Ah, só lembrando que se vocês precisarem de alguma coisa, e tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Tia Mayara, que aí ela vai entrar em contato comigo e a gente vai ver de uma melhor forma para a gente ajudar vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Fui!